E o papo agora é com o médico que tá aqui acabou de dar uma entrevista super legal doutor Breno Guzmão, mas agora eu vou falar com o Breno, que eu quero conhecer o Breno, quem é o Breno Guzmão? Nossa Senhora! Nossa, deve ser complicado gente, ele ficou tenso, ele ficou tenso. Não é complicado, eu tenho um vizinho que diz que, que me chama de alma comprimida, você sabe o que é isso? Não tenho ideia. Todo mundo tem uma alma dentro do corpo. Tá. Então aqueles caras que tem dois metros de altura, a alma fica sambando dentro do corpo. E eu que sou pequeno, baixinho, ser comprimida. Então eu tô aí requieto, querendo fazer coisa, querendo estar em todo canto, falar com todo mundo. Então eu sou alma comprimida, isso é um vizinho que me chama assim. Alma comprimida? É. Quando que você descobriu que você queria ser médico? Nossa, desde criança. Porque a minha história já vem com meu avô era médico, meu pai médico. Então eu ia passar, final de semana eu ia passar visita com meu pai. Então já desde pequenininho, ele já ia no hospital pra essa visita, me levava e tal. Então já era um habitat, pra mim era comum, era como fazia parte. Embora somos quatro irmãos e eu sou o único médico, sou caçula, sou o único médico. Olha só, só influenciou você, pegou você. Exatamente. Sabe o que isso todo mundo fala? Que desde criança, desde adolescente, né? Então é uma coisa que vem desde cedo mesmo, né? Pois é, mas eu, por exemplo, convivendo com isso e com esse habitat natural, e meu filho mais velho perguntou se ele queria ser médico e ele disse que não. Ele falou assim, já pensou ter essa vida que você tem, correndo de um lado pro outro, estudando inteiro, fim de semana tem que dar aula, tem que não sei o que, palestra, atender paciente, telefone ligado 24 horas. Hoje ele trabalha e tá ferrado igual. De onde você é, Breno? Eu sou de João Pessoa. Eu digo, quando os pacientes me perguntam, eu digo, eu sou do Paraíso. O Paraíso é a Paraíba. É, tá certo. É. E você morou bastante tempo fora, né? Então, eu morei até os 18 anos lá em João Pessoa. E aí me casei muito jovem. Eu me casei com 17 anos e fui morar fora. Teve baby? Teve baby. Hoje eu tenho três babies. É tão legal ver, né? E fui morar fora. Porque eu lembro que quando eu conheci o Breno, ele tinha um filho, daí ele veio a filhinha, né? E eu falei, é o mesmo casamento? Exato. Porque teu filho já tava, aqui, 17 anos, por aí? É, agora tem 26 anos. Qual a diferença dele pras meninas? 18 anos. 18 anos, é isso aí. Então, eu lembro que eu perguntei, falei, é o mesmo casamento, a mesma esposa, né? Exato. Vocês casaram cedo, olha que bacana. Então, tem bastante tempo de casado, hein? Bastante tempo. 27, é isso? 27 anos de casado. Exatamente. E a menor, a caçulinha, tem quantos anos? Tem seis. Então, eu tenho um filho nascido de João Pessoa, um filho nascido na Espanha e uma filha nascida em São Paulo. Pretendo não me mudar. E se eu me mudar... 26, seis, e a do meio? Não, a do meio, nove. Nove. Ah, nove. 26, nove, seis. É muito comum a gente falar com você, eu sei, ah, tem festa de criança, ah, eu tenho que ir, né? Exato. Tá na outra fase, hein? Tem festa de adulto, festa de criança, tem festa de todo jeito. Muito obrigado. E eu adoro festa. Eu adoro comemorar. Eu adoro comemorar todos os dias. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Ele tá me devendo uma pizza há quantos anos? Acho que há uns... Seis anos, né? Seis, é verdade. Seis anos que ele falou pra mim, vamos comer uma pizza. Vamos esperar até hoje. Eu adoro comemorar. Eu, quando eu chego no hospital, eu faço barulho. Eu faço barulho, eu faço algazarra com todos. E os pacientes sabem disso. É muito querido, né? Eu escuto a minha risada. E no hospital eu tenho uma missão. No hospital eu tenho uma missão que, assim, eu falo sempre. Eu só saio do quarto quando eu arranco o sorriso de algum paciente. Não posso ver ninguém. Só triste. A gente tem que arrancar um sorriso. Aquele dia tem que valer pra ele. E você acha que na sua vida pessoal você é assim também? Você também é alegre, bagunceiro? Demais. Os que convivem comigo... Você tem algum hobby, não? Tenho. Já tive. E o tempo... Tanto trabalho, essas coisas não me permitiam mais. Quando moleque eu jogava muita bola, né? Mas depois eu entrei pra vela. No Nordeste, tínhamos aí campeões olímpicos de surf, né? Ou seja, o mar. No Nordeste, água quentinha. É bom demais. Então, esportes no mar sempre tem. E aí eu ia velejar. Eu fui campeão do Norte e do Nordeste de vela. Criança. Nove anos de idade. Depois, com quatorze anos de idade, fui campeão brasileiro de vela. Olha. Depois fui... Que classe que você... Eu era de optimista, que era um barco só de criança. Depois fui pro Robcat. Aí fui campeão brasileiro. Depois fui pro Campeonato Mundial. Olha, isso eu não sabia, hein? É. Fui décimo sétimo do mundo. Que legal. E aí... Robcat também? Robcat. Aí depois meu pai falou assim, tá bom, né? Tá na hora de estudar, pra faculdade. E a vela não vai dar sustento. Podíamos ter um Lars, um Tobin Grael hoje aí. Exatamente. Mas são quantos Lars e quantos Tobin? Um de cada. Um de cada. Exatamente. Então, aí passei pra vida acadêmica, profissional. E aí fui morar na Espanha. Ficou lá quantos anos? Dezessete anos na Espanha. Nossa, bastante tempo. É um país fantástico. É um país fantástico. E por que você voltou? Eu voltei por motivos familiares. Minha esposa já queria voltar. Meu sogro tinha falecido. E aí a gente percebeu que entrou no ciclo que nossa família estava já envelhecendo e a gente estava perdendo o contato. E... Mas foi interessante, porque eu estava... Eu tinha 36 anos na época. Isso foi em 2014. E então, eu estava já como professor da universidade, já era coordenador da enfermaria, do hospital universitário. Então, eu estava muito envolvido. E era, ou vai agora, ou vou me envolver cada vez mais e só vou voltar ao Brasil quando estiver aposentado. Na época, você entra numa dinâmica que não consegue se desligar. E aí, naquela época, foi interessante que eu tive um contato, na época era no Einstein. E aí comecei a conversar e o doutor Nelson me convidou para voltar ao Brasil. E eu passei uns dois anos trabalhando lá com o doutor Nelson, lá no Einstein. Nelson Hammerschlag, para quem não sabe. É, exatamente. E a gente conversa muito dessa história. Ah, que bom que você voltou, né? Exatamente. Me fala um sonho. Um sonho? Não vai falar a cura do mieloma. É o sonho do Breno, não do doutor Breno. Eu vivo um sonho diário. Todos os dias, eu tento fazer o melhor. Então, eu falo sempre, inclusive falo para os meus filhos, que o sonho é ser feliz. Não. Felicidade são momentos de felicidade. Você tem que viver intensamente esse momento de felicidade, depois volta ao normal e você segue a vida e vai tendo. O problema é você não aproveitar esses momentos de felicidade e valorizar só os momentos tristes. Eles vão acontecer. E aí você tem que estar lutando contra esses momentos para solucionar. Problemas que todo mundo tem e quem não tiver, mente. Só que nós temos que ir resolvendo. Isso aí. Uma vitória. Pelo que eu já contei hoje aqui, a minha vida já é uma vitória. Eu me considero vitorioso. E não por ser... Não quero que isso seja considerado como soberbo, nada disso. Mas eu me considero um sujeito feliz e me considero um sujeito vitorioso. Eu conquistei muitas coisas. Não posso reclamar de nada. Tenho família, tenho meus três filhos maravilhosos, tenho um excelente trabalho, excelentes amigos. E luto por perpetuar essas coisas. E ajudar todos os meus pacientes. E todos os meus pacientes que me dizem, ah, obrigado por ter resolvido. Não, estou aqui para ajudar. Todos eles sabem que eu respondo a mesma coisa. Estou para ajudar. Então, é a nossa dinâmica. A gente tem que viver assim. Mas só que é difícil. Porque tem pessoas que, por fases da vida, por problemas, não conseguem virar a chave e enxergar os momentos de felicidade. E aí, é uma tarefa mais complexa que a gente tem que ajudar algumas vezes, né? Você já me viu triste? Não. Não. Brava? Eu não te vi. Também não. Quer dizer, eu nunca provoquei para saber como é que você é bravo, né? Entendeu? Mas, isso. Só tem uma coisa que me deixa bravo. O que é? Tem uma coisa que me deixa muito bravo. Que é a burocracia na saúde. E que algum paciente já me viu bravo. Que é quando a burocracia é mais importante do que o paciente. E aí, eu às vezes dou uns berros. Pelo amor de Deus, não pode acontecer. O interesse do paciente está inferior à burocracia. Essas coisas que acontecem, que aí me tiram do sério. Tá certo. Breno, obrigada. Por compartilhar um pouco de quem é o Breno. E que sorte que tem os pacientes de mieloma em ter um médico com você. Ah, obrigado. Obrigada, gente. Até a próxima. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri